Chegou ao fim a história envolvendo o destino do garoto Matheus França. Ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. O Sampaoli já sabia que existia um interesse muito grande para que o jogador fosse vendido, que o jogador estava de olho mesmo em proposta do exterior. E devido a tudo isso, o que aconteceu de fato, é a verdade dos fatos, é que o jogador foi realmente negociado. O Crystal Palace, por 20 milhões de euros, eu achei uma boa venda do Matheus França. Isso aí pagou com serenidade todo o investimento que o Flamengo fez no jogador desde a sua formação de base. Eu achei, sinceramente, que o Matheus França, ele poderia ter rendido mais com a camisa do Flamengo, entretanto, entendo que também não foi pífio.